Oi pessoal, hoje é o dia do Tessy Ride aqui na Royal Enfield, Himalaia. Acabamos de chegar aqui em Jundiaí, cidade próxima aqui de São Paulo, 60 quilômetros mais ou menos. E aí já estão todas as motos aí nos esperando. Todas impecavelmente limpas, aguardando serem sujas. Isso aí, eu fiz uma lista de todas as dúvidas que o pessoal me perguntou no último vídeo que eu postei. E espero conseguir responder todas elas aí pra vocês. O pessoal tá falando que a moto é feia e tal. Eu sinceramente não achei a moto feia. Pela foto, antes de conhecer a moto pessoalmente, eu confesso que eu tinha achado ela um pouco esquisita, por foto, por vídeo. Mas pessoalmente, sinceramente, a moto é muito bonita. Vale a pena conhecer pessoalmente quem acha que a moto é feia. E vamos ver, eu tô bastante ansioso pra andar com ela. Eu acredito que vai me agradar bastante. Vocês vão gostar bastante. Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm de conhecer a moto em todo o terreno. Como a gente sempre fala, né? Uma moto para onde há estradas e onde não há estradas. Então, à tarde, realmente não há estradas. Vocês vão curtir. Galera, aqui é só um breve resumo. Desde 1955, as motosquetas, devido a longostezas, já eram utilizadas pelas forças armadas. E graças a essa motosqueta, com o passar do tempo, elas passaram a ser utilizadas bastante para fazer excursões, para fazer turismo, né? Em trechos mais acidentados, trechos complicados, trechos montanhosos. E pensando em que é uma motosqueta mais versátil, não só do que as nossas classes atuais, a Rui, em 2016, desigurou uma motosqueta com o nome em homenagem a uma das áreas mais difíceis de serem desafiadas, que são os Himalayas. E aí está o nosso brinquedinho, que a gente vai falar um pouquinho do design. Toda a equipe da Royal fez uma coleta de palavras-chave para desenvolver a motosqueta. O que ela tem que ser? Ela tem que ser honesta, ela tem que ser aventureira, tem que servir para todo tipo de terreno. Se a pessoa quiser utilizar tanto o piscito urbano, tanto fazer uma estrada mais punk, ser robusta, que é uma característica da motosqueta, ter o alto torque, que é a característica da motosqueta da Royal Enfield, ser pura, sem muitos features, sem muitos detalhes, muitos controles eletrônicos, ser algo onde o piloto consiga fazer parte da motosqueta, ser um conjunto só. Esses são alguns esboços do que a gente está pensando para a motosqueta, como ela poderia ser. É um processo usual de designar muitos projetos e motosqueta antes de chegar a uma seleção final. Então, isso foi interessante. Muitos projetos foram designados por designers na Índia e na U.K., onde o Tec Center está. Mas, baseado naquelas palavras, nas pesquisas, o pessoal do projeto design lá na Índia, definiu que essas seriam opções interessantes para a gente ter em relação a uma móvel, que, teoricamente, no primeiro momento, a bateria deveria aparecer. Exatamente. Aqui, um rápido detalhe. A motosqueta tem aquela funilada no tanque, não tanto para encaixar o joelho quando você está sentado no motosqueta, mas, sim, para facilitar que o negócio vai ficar em pé. Então, essa funilada dentro do assento do tanque de combustível, a gente também falou se conseguir abraçar o motosqueta quando ficar em pé nela. E, também, para facilitar o apoio do pé para quem não tem uma estrutura tão alta. E aí, essa aqui é a concepção de aeroprojeto em argila. Esse foi o escolhido. No slide seguinte, eu vou mostrar e explicar o porquê que a gente não escolheu a segunda opção, que é essa daqui. Ela tem uma cara menos clássica, digamos assim. Ela é menos robusta. Ela não tem tantas partes para fixações, para você adicionar suportes mais laterais. Não tem o rack, não tem o rack rail aqui atrás da motosqueta. Não tem o funcionador de cárter. Ela não dá uma aparência com a motosqueta robusta. Ela dá uma aparência com a motosqueta um pouquinho mais frágil. Aqui, alguns detalhes da motosqueta. Mostrando o radiador de óleo. Um auto-choque traseiro. Desenhando o painel. O rack da motosqueta. Esportar algumas bagagens. Se você olhar o design geral, é uma motocicleta muito purpose-built. Absolutamente purpose-built. Para ir em fluxo com as circunstâncias. Se fosse um on-road, ou um off-roading, ou um soft off-roading, ou qualquer terra. Isso absolutamente gêna com a circunstância. Então, esse foi o objetivo de escolher esse design. O projeto foi basicamente na forma como se utiliza a motosqueta para todos os propósitos. Então, não é só para você fazer um off-road, mas é também para você poder ir ao redor de onde você está, de forma mais exploratória. Todo projeto da motosqueta foi pensado para que ela pudesse ser de todo propósito. Para poder ser usado de uma forma acessível e simples. Quanto tempo para chegar até esse? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Desde o começo, quando você tem os primeiros passos, as palavras que eu coloquei aqui, até o final do projeto. Então, você nos levou cerca de 4, 4,5 anos. 4,5 anos. O nosso motocicleta é um motor 410. Esse é o nome comercial, assimilada original da motocicleta 411, só o repito aqui em faixas de rotações medianas. Por exemplo, a marcha lenta dessa motocicleta, ela começa entre 1.000 e 1.200 RPM. A rotação máxima é 7.000. Só que nos 4.000, bem no médio dessa rotação motocicleta, ela já fornece o torque máximo do motor. Já fica nos 32.000. É um motor com a mesma percepção ainda em questão do line-up atual da Royal Entry. Essa motocicleta também é de longo curso. Agora com radiador de óleo, para prolongar a durabilidade do óleo do motor na motocicleta. consequentemente, reduzindo a necessidade de fazer a troca de óleo. Só que dessa vez, o comando de válvula é no cabeçote, o hidráulico não é avaletado. Por quê? Isso ajuda para que ela tenha mais rotações, e também ajudou no fornecimento de torque, nas médias rotações. Lembrando que é uma moto que precisa usar no dia a dia, para ir trabalhar na cidade, como também durante as semanas, para fazer uma viagem, para sair da cidade, do asfalto. O motor também foi desenvolvido para que ele pudesse ser um motor extremamente amplo, para poder pegar toda essa gama de rotações, de cartas e de ação. O segundo ponto que ele comentou, é que não é uma moto versátil para andar em qualquer lugar, simplesmente. É também uma moto versátil para qualquer tipo de piloto. Desde o primeiro que está querendo aprender agora, e que consegue pôr o pé no chão, com a altura do solo, se é o solo de ser subliminos, como também para ser uma moto fácil de pilotar, tranquila, e que você vai entrar pela primeira vez nela, você vai facilmente e rapidamente falar, Poxa, peguei já o esquema, entendi como funciona, e aqui é só a diversão. A capinha do pinhão, aí já foi um avanço considerável, aí está todo no melhor dia. Para trocar a faceta demais. Quem conhece a 500, que não tem isso. O Ricardo conhece um pouquinho, ele sabe. O motor 500 não tem a capa de pinhão. Não, não, não. Tira toda a tampa do motor, para ter acesso ao pinhão. Nessa capinha separada. O chassi. Eles construíram um chassi, tudo articulável, vários parcursos, várias modificações, para ficar toda hora mudando, ângulo de caster, comprimento, altura, para encontrar a melhor sintonia, o melhor design, para o motocicleta ser fácil de pilotar. Você consiga deitar bastante, você consiga que seja bem estável em uma estrada, com uma velocidade mais alta. Também absorva um pouquinho na vibração. Além do motor ter o contrabalanceiro. Aqui um pouquinho o desenho do quadro. A rola a gente optou para ter seu quadro dividido, caso seja necessário para o tipo de manutenção mais complicada do motor. A traseira foi bem forçada, para suportar as malas laterais rígidas. Baixo do banco, basicamente só tem um porta documento, acessos fusíveis e caixas de ferramentas. Para ter acesso a itens de manutenção preventiva, são só as pinturas laterais. De um lado tem a bateria, do lado esquerdo tem o filtro de ar. O que é legal para o banco é de partida, você tira só a parte de trás. Exatamente. Não precisa ser o documento, não precisa ser o banco inteiro. Exato. Aqui algumas imagens da simulação, um estresse no quadro. Aqui essa lumbuscleta, que era toda articulada, para poder estar toda hora alterando até encontrar a geometria ideal. Não lembro-se na apresentação latinha, mas o curso da dianteira, de 60mm, e a traseira 180mm. Vocês vão notar hoje que o motorcedor é bem macio, ele absorve muito bem os impactos. Apesar que, para a trilha de hoje, que a gente vai também entrar depois de um on-road, eu deixei todas as motos com a pré-carga máxima. Na motosicleta, se vocês forem entrar na motosicleta do condicionário, ela ainda está na mais macia. Então, a moto realmente é muito macia. Mesmo na pré-carga máxima, que está de 508, ela está bem macia. 200mm, aqui, você só perder um, gastar um tempo, valendo um ponto importante para reforçar. O freio da motosicleta, tanto dianteiro quanto traseiro, ele é mais progressivo, porque o ABS dele, não é computável. Ele não tem nenhum interruptor brasileiro para entrar em uma trilha de terra. Então, você tem que apertar um pouquinho mais. Ele é progressivo realmente. Mesmo você apertando um pouco, ele já está freando. Só que ele não vai estancar, ele não vai alicatar a sua pinça de freio nenhum momento. Então, se você apertar, ele é realmente mais forte. Justamente, porque esse freio, não é nem perfeito no on-road, nem perfeito no off-road. É realmente um freio misto, para ser bom em todas as situações. O pessoal design estava pedindo, para o pessoal da engenharia, quais as informações que vão ter no painel. O painel é bem completo, tem parciais A e B, tem a velocidade média A e B, tem autonomia, só quando a motosicleta entra em reserva, tacomitor analógico, velocímetro analógico, a bússola digital, mostrador de combustível também analógico, informativo, se o pedal de descanso está acionado, o sidestand, alerta de revisão. Essa alerta de revisão, a primeira vai fazer um alerta, a partir dos 450 km, para fazer a revisão de 500 km na concessionária. A concessionária vai resetar, e aí só vai contar mais 10 mil km, para você fazer a atrapa de óleo. Então, o intervalo é bem maior, já é um intervalo bem próximo do que motosicletas premium trabalham hoje. Tem indicador de marcha? Tem indicador de marcha também, bem lembrado. Passo de altura, o ponto foi testado em várias condições adversas também, teste de vibração, um busleta na areia, um busleta em trechos alagados, um percurso ao fogo. Esse putihão também é legal, justamente para ver se o preço está lá dentro. Realmente estava conhecendo o dork nas minhas rotações. Só tem uma pergunta, você falou de um bumper, tem algum tipo, mas isso aqui é baixo, eu agradeço, mas tem algum tipo de regulagem? Não, tem regulagem única, ele é bem macio também, é uma espuma de baixa densidade, a gente vai trazer também um outro banco mais computável, de gel, acessório, e mais infelizmente não tem nenhum alerta. O máximo que dá, quando a precarga da moto traseira está mais macia, a gente já montou, quando você se conduz, ela dá uma boa abaixada. Uma moto que é assim, espartana, que é feita para ser honesta, ela tem um bocado de elétrica, a bússola é digital, ela já tem uns dois anos lá fora, como tem sido a resposta? De painel, não temos um histórico de problema, e o nosso painel é diferente, o painel brasileiro, por exemplo, no caso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma legislação que o painel não pode ser acionado, você não pode utilizar nenhuma funcionalidade do painel, enquanto você vai estar em movimento. Então, o nosso painel já é um outro, e a diferença dos Estados Unidos, por exemplo. Outros mercados também têm diferenças, para que você puder alterar a temperatura de Celsius, ou de Carinite, ou de milhas para quilômetros também, de distância. No nosso, você não consegue alterar individualmente. Ou se altera todo o conjunto, quilômetros, de milhão Celsius, ou todo o novo, e deve ser diferente. Exatamente. Eu recebi diversas perguntas, referente a quantidade de concessionárias, até na apresentação à imprensa, vocês falaram que tem propostas de abrir algumas outras por todo o Brasil. Eu até comento com os inscritos que isso eu não vejo como problema, a pessoa pode vir até São Paulo e comprar moto e voltar rodando, ou enviar via transportadora. Aí, outra pergunta que me fazem é referente às revisões. Então, assim, eu... Geralmente, o que eu respondo? Que, provavelmente, vocês devem enviar kits de revisão, e a pessoa faz em uma oficina de confiança. É esse o procedimento mesmo? Quando é parte, o Ricardo complementa depois, com essa possibilidade que nós estamos falando. É... Sim, a gente começou só com São Paulo, né? Até com a estratégia da marca, fazer o lançamento só em São Paulo, porque a gente sempre começou aí, no mercado, com umas motos clássicas, principalmente, que ele comportaria uma aqui. É... E agora a gente já tem clientes, que os 22 estados, 22 estados do Brasil já possuem clientes. Então, o Ricardo já dá um suporte junto com a concessionária, exatamente para que esses clientes possam ser assistidos. É óbvio que, com uma única concessionária, a gente tem que acabar contando com mecanismos locais, e tudo mais. É... A nossa ideia de expansão de marca, já vinha de novo tempo, o barco vai lá e a gente se justifica, a gente expandir, sempre para e passo. A roda de vigilamento, sempre um ponto para e passo, devagar, de fazer um crescimento sustentável. Então, a gente vai abrir 10 concessionárias, o que vai cobrir boa parte dos estados. Mesmo uma análise de onde estão os clientes, a gente não tem ideia, a gente não tem uma parra, a gente não tem uma concentração grande. O que está acontecendo hoje como boa prática, até pela ajuda do nosso concessionário? O cliente, quando compra a sala do outro estado, ou via transportadora, ou faz aquele opressante, comprou uma Himalaia que você vai pegar amanhã, e ele vai pilotando até Brasília, o cliente de novo pela terceira vez, já foi com a GT, com a Classic, a pessoa já leva o kit de revisão, porque é super barato. É um fio de ônibus de R$32,00, o fio de ônibus da Himalaia é R$39,00, a audiência atual é R$30,00, mais os oingos e tudo mais, a pessoa já leva isso. E quando precisa, a gente tem observado muito, a gente tem ligado com o concessionário, o concessionário tem despachado as peças. Então, a gente já criou, não é a situação ideal, a gente concorda, com isso que estamos falando da rede, com a consistência avançada também, a Royal Entry já tem uma postura de criar os ASCs, que são Outrised Service Centers, que são oficinas credenciadas, treinadas por nós, que possam fazer um trabalho melhor. Trabalho esse que não tem, você também muito melhor ou pior, porque a moto é super simples de manutenção, o Bressan sabe, né Bressan, dá para você mexer, a gente tem até alguns vídeos de Do It By Yourself, oficiais da marca, porque é muito fácil, não precisa de ferramenta especial, é muito simples. Então, o que a gente tem observado, é que qualquer necessidade que a gente precise, tanto de energia, como de peça, para a reposição de manutenção, os clientes não tem, não tem esse problema de problema. Com relação, se o nome de Carlos já acompanhou, viajou, viajava, acompanhando o óculos, alguns clientes, e não há problema também, não há problema de manutenção. É uma coisa muito básica, até em Malaia, a mesma concepção de manutenção preventiva das flechas e das flechas atuais, em questão de facilidade, para drenar o óleo, ou se verificar de ar, por exemplo, é muito simples, é muito fácil, o acesso, o próprio que tiver bem na imagem, ajuda também o proprietário, a fazer assim, o pressurante, é bem simples. Eu acho que talvez, o único problema em empecilhos, seria se tivesse que fazer, vai um reset na injeção eletrônica, tivesse que usar um scanner, alguma coisa. Exato. Mas... A inscrição dela, ela é simples que nem, também, o da classica, ela só tem 5 sensores, não tem controle de passo, não tem minutos históricos, por exemplo, de problema eletrônico, nenhuma, nenhuma, do line-up atual, nem, um pouco, nenhuma área. Agora, por exemplo, para recetar, reiniciar, um computador de manutenção preventiva, para esses casos, onde o cliente é fora da área de cobertura, a gente estava indo até, para esse cliente específico, para ter uma ordem de confidencialidade, como fazer o reset, para essa intenção. Para ele ter a mesma, ter a mesma possibilidade do cliente, que está próximo do funcionário. Tá. Obrigado. O tempo de garantia? Dois anos, se o limite de quilometragem. Ficar rapidamente, como será a dinâmica do nosso teste do AISD, tá? A princípio, nós temos um roteiro misto, então, vamos ter um trecho de terra, e um pouco de, e mais asfalto, para rodovia. 2 horas e 45 mais ou menos, contando com os pontos de foto e filmagem, e mais ou menos 125 km de distância. Para ilustrar aqui, a gente está aqui na montanha do Japi, vamos sair da fazenda, então, aqui, os trechos de vermelho, são trechos de terra, a gente mantém sempre, o ideal é manter em terceira marcha, mais ou menos 3 mil giros, quando vocês têm mais domínio da moto, tá? Aí, aqui, a gente começa um trecho de asfalto, um asfalto não muito bom, tem que ficar atento, tá? Continua um pouco mais rural. Aqui, mais terra, e depois, a gente já entra na estrada dos Romeiros, depois de Pirapora, não sei se vocês se conhecem, na estrada dos Romeiros, o asfalto é muito bom, mas ela é bem sinuosa, tá? Vocês vão conseguir testar bastante a moto. Aí, logo após, a gente pode fazer mais uma paradinha, no Big Rain da Praia, e depois, a gente entra na estrada do Dom Gabriel, pra retornar aqui na Anguera, e voltar pra montanha do Japi, onde foi. Na parte da terra, a terceira marcha, é a marcha assim, mais confortável. O objetivo não é um rali no off-road, o objetivo é passear no off-road, com segurança, e conseguir ambientalizar. Então, a terceira marcha, é super confortável, tanto pra subir, como pra descer, é o, é o perfeito, vamos dizer assim. Então, você consegue uma subidinha sem, tem que jogar a marcha pra baixo, na descida, colocar a marcha pra cima, enfim. Então, a terceira é um, é um ponto legal. Que é a proposta nossa, né? Proposta da Boyle, né? competir, ninguém tá tentando chegar antes, Ele vai tentar evitar a passagem, até porque tem muita pedra solta. Vocês vão sentir a vantagem do pneu que a gente tinha na frente, mas a terceira marcha, como a gente falou, é bem melhor pra você manter, uma progressividade do motor, tanto embaixo, como melhor pra tração. Isso me lembra, eu tive uma pergunta na apresentação, alguém perguntou, por que o pneu traseiro é 17? Você explicou? Pra melhorar a tração, Mas ajuda também, a questão do curso. tem diferença do nosso pneu traseiro com o outro mercado? Não. Não, não, não. Sempre tem uma área com 21A, com a área mesmo e até o pneu mesmo. É, fica essa dúvida, tem uma diferença com as outras coisas. É, também tem um surto. A gente, explica pra mim, o ponto de hidratação é no Marambique, é isso? É, pois é. Não, 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 não. Não, não, não. 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 E agora, finalmente a gente vai começar a fazer o teste, eu peguei aqui a moto no número 11, a cor preta, que é a que eu mais gostei. e vamos lá, Para quem gosta de pesquisar placa no Sinesp, essa aqui deve ser 18, 19. Aqui uma coisa que me perguntaram no último vídeo em relação a placa que balança Eu acho que aqui precisa colocar aquele suporte de placa Ou então fazer como eu fiz na NMAX, prender aqui, faz um furo na placa e prende aqui A suspensão tem seis níveis de regulagem Não sei ainda onde regula, vai ser lá no meio, mas depois a gente pode ver isso aí com calma E é isso Aqui já está arranhada Aqui o painel fazendo o cheque Essa aqui está com 472KM, está novinha Tanque cheio, seta, farol alto, baixo, lampejador Isso daqui deve ser o que? Tipo um afogador, parece Você que imagina nessa moto aqui, o que é isso daqui? É um afogador? É um afogadorzinho Mas a injeção mesmo assim os caras... Tem um reforçozinho se precisar É dia frio, né? A partir do dia muito frio Beleza Tem também? Aqui o pezinho pro garupa Essa lanterna aqui, acredito que é... acredito não, ela é LED sim Aqui o paralama é plástico Também é plástico, acho que aqui deve ter a bateria, se eu não me engano Também é plástico Aqui a sanfona, né? Aqui a sanfona, né? Pra proteger Buzina Protetor de cárter Radiador de óleo Aqui a tampa que foi comentado lá na apresentação Você pode tirar aqui Pra poder fazer a manutenção no pinhão, fica mais fácil É um motorzão aí, bem robusto Isso aí Bastante ansioso aí pra começar Ó, aqui é o afogador lá que o Bressan falou Não tem muita funcionalidade nessa moto que é injeção eletrônica, né? É, corta corrente A posição de pilotagem, a perna fica bem recuada Eu tô acostumado com moto automática Eu vou... Aqui eu fico com a perna bem lá pra frente Eu vou estranhar um pouco Tem muito tempo que eu não piloto nessa posição aqui Tem dois anos que eu não piloto moto com marcha Tomara que eu não esqueça de apertar a embreagem Obrigado, velho Eu tava me sentindo muito Tenta boa que eu Seu canal é Harley's de Sampa Segue ele lá Guilherme, né? Guilherme Você ia falar Guilherme que as pessoas Vem fazendo as pessoas aqui Já eram três no ônibus e tinha mais um na equipe Eita Não esquecendo aqui de ir Acostumado com o scooterzinho Já fazendo merda aqui Porque na scooter o freio traseiro é no lugar da embreagem Então a gente estranha até Nosso cérebro fica condicionado A isso Bem, a última vez que eu andei com moto normal de marcha Foi com a minha Yamaha Factor Roubaram ela em setembro ou outubro de 2016 A gente tá em janeiro de 2019 Tem um bom tempo, né? Ufa, já consegui colocar a segunda Menos mal Eita É muito tempo sem andar com moto convencional A experiência assim É dirigir, pilotar É completamente diferente Ela passa muito pouco As irregularidades do solo Vocês podem ver Eu tô falando E a voz não está trêmula Tô em terceira praticamente o tempo todo A GoPro, ela me deixou na mão Mais uma vez, infelizmente De vez em quando acontece isso com ela Então eu tô gravando agora o áudio aí pelo celular Então me perdoem se a qualidade não ficar das melhores Bom, então chegou finalmente o momento mais esperado por todos Que é pilotar a Royal Enfield Himalaya Então nós percorremos aí 122 quilômetros De vários diferentes tipos aí de terreno Estrada de terra em boas condições Em condições ruins Asfalto bom Asfalto ruim E ela se comportou muito bem Em todos os terrenos Eu posso dizer que ela é realmente uma moto híbrida Bem tranquila mesmo Pilotagem muito fácil Eu confesso que eu tava um pouco inseguro Porque como eu disse desde 2016 Que eu não pilotava a moto com marcha Mas eu confesso pra vocês Que em coisa de um quilômetro Eu já tava plenamente familiarizado com ela É uma moto extremamente dócil Muito fácil Ela te convida a pilotar E cada vez você querer pilotar mais e mais E você não cansa de andar com ela A suspensão dela eu achei boa Muito boa por sinal Ela tava numa regulagem máxima Padrão aí pra todo mundo Mas isso daí depois O proprietário ele consegue alterar Se ele quer mais dura Mais macia Enfim De acordo com o gosto de cada um Eu Forcei bastante ela Em todo tipo de buraco Valeta E ela se comportou Muito, muito bem mesmo Eu só senti da final de curso Na suspensão Que eu nem sei dizer Se foi na dianteira Ou na traseira Em duas ocasiões Mas que realmente Eu forcei bastante Eu passei de propósito Mesmo com uma velocidade Um pouco maior Em uma valeta Bem profunda Em um buraco Também Bem grande Era uma verdadeira cratera Mas não foi nada Nada assim Decepcional É normal Acontecer isso Dar um fim de curso De vez em quando É muito diferente Das motos Que de repente A gente usa no dia a dia Que ela Você é num percurso De sei lá Dez quilômetros E ela Dá vinte vezes Final de curso Então ela me surpreendeu muito E eu gostei muito Mesmo da suspensão Os freios Também Muito bom Eu forcei O freio dianteiro Para poder sentir O ABS Ele funcionou Perfeitamente No traseiro Eu não arrisquei Testar o ABS Porque eu não estou Familiarizado Com o freio traseiro No pé Eu estou acostumado Com o scooter Que o freio traseiro Fica no manete Esquerdo O mesmo que Na moto Com marcha Fica a embreagem Então o traseiro Eu não me arrisquei E mesmo assim O freio Respondeu Super bem Os freios Como eu disse Tem aquele Aerokeeping Que é mais moderno Tal Então Promovem Tem tudo para promover Uma boa eficiência De frenagem Em relação Ao câmbio Ele tem cinco marchas Eu achei o câmbio Extremamente Preciso Engate muito fácil A embreagem Também eu achei Muito boa Muito macia Uma altura Muito legal Nem alta Nem baixa Muito legal mesmo A dirigibilidade Da moto Também Ela responde Muito bem Aos comandos Não é uma Uma moto Que Que te dá sustos Na rodovia Dos Romeiros Eu estava assim Um pouco Um pouco ansioso Porque não estou acostumado Com moto maior Com moto grande A fazer as curvas E ela me surpreendeu Na primeira curva Que eu fiz com ela Ainda pensei Nossa É isso daqui É tão simples Assim fazer uma curva Com essa moto E realmente é É bem tranquilo mesmo A maior parte do tempo Eu fiquei em terceira marcha A terceira marcha É como se fosse Uma marcha Assim Universal Ela praticamente Serve para tudo Você Quando você chegou Na terceira Você pode ficar com ela Ali um bom tempo É Muitas vezes Em subida Nem precisava chegar A reduzir para a segunda Ela subia em terceira De boa Quando você ia passar Por uma lombada Você também Você passa a lombada E se você quiser Continuar em terceira Você pode continuar Que ela segue Tranquilamente Mas para Testar Para brincar Eu estava reduzindo Para a segunda E É muito tranquilo Vocês vejam Tem Desde 2016 Que eu não pilotava A moto com marcha E como eu disse Rapidinho Eu já estava Plenamente familiarizado Reduzindo marcha Colocando marcha Para cima É como se eu tivesse Essa moto Já Há muitos anos Como se eu tivesse Uma experiência Muito grande com ela E eu estava com ela Apenas alguns minutos E aí pessoal Estou aqui com o Edu Obrigado Já conhecem O Guilherme Do Harley's de Samba Beleza Aqui o Guilherme E eu Estávamos sofrendo um pouquinho Nós estávamos acostumados Com o Zero de experiência No off road Mas deu tudo certo Até agora Ninguém caiu Ele caiu Não querendo O Guilherme Eu queria comentar com vocês Até falei Boa De gravação O Edu Ele é bem alto Você colocou em 90 Ou em 95 Me perguntaram muito O que você ia achar Na pilotagem Tranquilo De boa Tranquilo Bom Para quem é alto Mototrail É sempre de boa É sempre tranquilo E Não bati com a perna Em nada Apesar de que Para quem é um pouco alto Você passa a perna Bate a perna Para frente do tanque Na dobra do tanque Nada de mais O pessoal fala Tem 80 centímetros só Então para quem é alto Deve incomodar Não Uma posição bem tranquila Bem de boa Você tem quanto? 1,70? Tem 1,80 Sério? Então não degradê quase É E eu tenho 1,70 Então para mim E ainda assim Eu consegui pôr o pé inteiro no chão Eu acho que A moto conseguiu Trabalhar bem Esse intervalo de ergonomia No que eles falavam Uma suspensão mais Com a pré-carga no talo Aham Se você diminuir Aí você consegue Bastante Melhor Sem 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 pontos ruins Só positivos Só alegria Também gostei bastante Torquezinho gostoso Para brincar Eu vim me divertindo Minhas pautas 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 Primeiro ladeirão de terra Aqui eu desci Não caí Eu posso Eu vou fazer isso Consigo né Bom isso aí Pessoal quem não conhece o canal deles Eu convido a conhecer Vou deixar o link aí na descrição Daqui a pouco a gente volta Abraço Bom vamos lá Minha lista aqui Que eu tinha feito Das perguntas Ah aqui só A placa Eduardo Saura Trail Da hora hein Essa aqui podia ser minha hein Bom Mostrar pra vocês O painel em detalhes Falar sobre o cavalete central Que eu ainda não mostrei Suspensão dela Se vocês puderam perceber aí Muito boa Foram raros lugares aí Que deu fim de curso Que bateu forte Embreagem extremamente macia Embreagem muito gostosa mesmo O visual retrô né Que ela tem Que não é tão retrô assim Na minha humilde opinião É A faixa de rotação Eu falei um pouco Pra vocês né Depois vamos ver na estrada Na Anguera Como que ela se comporta Torque dela Torque absurdo né Você vê em terceira marcha Você anda praticamente De qualquer maneira Pneus e rodas Os pneus são Pirelli Ó Pegamos aquela buraqueira toda Os raios estão firmes Tá Mais freios Abs nas duas rodas Freio bem grande Ó aqui O disco né Lá tem o Aero Keeping Que eu falei ali pra vocês Durante o O percurso né Muito bem acabado Preso aqui com Abraçadeira Eu já vi moto aí Nova Isso aqui preso Com enforca gato Sai de fábrica Com enforca gato Então Acabamento legal A Bess nas duas rodas Eu já falei Combustível Só gasolina Ela não é flex Porque ela vem Importada da Índia Motor também Já comentei com vocês Motor totalmente novo Desenvolvido só pra ela Os kits de revisão Isso aí também O pessoal lá Fiz a pergunta Eles responderam Que eles mandam pra todo o Brasil Conforto do banco Também eu comentei com vocês Não achei dos Dos mais confortáveis assim Mas Isso aí também É questão de tempo Pra poder Se trocar Colocar um banco conforto Caso isso Te incomode Velocidade final Eu vou ver depois Na Anguera Não sei se vai conseguir dar Porque a final Na Anguera É 110 E o acabamento Depois eu mostro pra vocês Que tá chegando minha vez Ali de Fazer a filmagem Aqui tem um porta-ferramenta Tá sem as ferramentas Mas enfim É um porta-ferramenta Aqui onde vai o lacre Da placa Tá sem as ferramentas 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 Estamos aí na Romero, aqui eu estou em quarta marcha, 70 km por hora, 4.000 RPM. Então, vamos lá. O termômetro da moto está marcando agora 36 graus, está bem quente mesmo. A bússola indicando, a gente indo para a direção norte. O funcionamento dela é extremamente suave, eu estou a 60 km por hora, quinta marcha, 2.500 km rotações. Não vibra nada, nada, nada. A essa velocidade aqui, perfeito. Bom, fizemos uma pausa rápida para hidratação. Consegui algumas informações aí com o pessoal da Royal que eu acredito que vocês vão gostar. Vamos lá. Essas motos, como vocês sabem, elas vêm da Índia, né? Demora 40 dias via navio para chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, aí tem que fazer o desembaraço aduaneiro. Que aí tem um negócio lá que ele falou que é vermelho, que aí demora bastante para liberar as motos. Amarelo, que é mediano, e verde, que é uma liberação bem rápida. Isso daí é questão, eu acredito, de amostragem, sorteio, alguma coisa do tipo. Cada contêiner cabe 30 motos. Relação a seguro. Eles, por enquanto, ainda não têm o valor. Eles vão, na próxima semana, se reunir com o pessoal da Porto, da Azul. Apresentar valores de peças, enfim. Para poder ver o seguro, né? Aí eu até comentei com eles, né? Falei, pô, vem com o pessoal da Mafri também. Se a Mafri quiser me patrocinar com o seguro de graça, hein? Eu agradeço. Falei, vem com o pessoal da Mafri, porque eles têm parceria, por exemplo, com a Yamaha. E a minha NMAX eu pago muito barato o seguro. E é seguro total, seguro de verdade. Incêndio, roubo, colisão, furto. Então é isso. Seguro, ainda não temos valores. Só na próxima semana. A gente tem aí 150 motos, então, para disponível aí de imediato. E já tem mais motos a caminho. E é isso. Vamos continuar aqui acelerando. Esse lugar maravilhoso, com essa moto maravilhosa. Pessoas bacanas. Muito legal mesmo. Aqui na minha frente está o Bressan, que ele foi um dos pioneiros a ter Royal Enfield aqui no Brasil. Ele já tem a Classic 500, ele tem a Continental. E agora ele comprou uma Himalaia, que ele vai levar lá para Brasília. Ele vai rodando com ela. E eu falei, então, pessoal, é isso que eu falo, assim. Se você é motociclista mesmo, você curte estrada, você curte a natureza, meu, venha aqui em São Paulo, compra e volta rodando. Eu penso que se eu morasse em outro estado, eu faria isso. Caso eu quisesse uma moto que não tenha revenda no meu estado. Ainda mais com todo esse respaldo aí que eles estão dando. Eles falaram que, por exemplo, a parte de gestão eletrônica, essa moto tem apenas cinco sensores. Então, é muito tranquilo o diagnóstico por oficinas que não sejam deles. Se bem que o que eles falaram é que eles querem treinar algumas oficinas aí pelo Brasil para poder serem consideradas autorizadas deles. Eu acredito que a próxima aí que eles devam abrir seja a Brasília. Brasília é bem interessante porque pega a região em centro-oeste, né? Então fica mais próximo para quem está no norte, no nordeste. E quem é do sul, vem aqui para o sudeste, compra em São Paulo. Mas o que eu gostei muito é que eles estão muito pé no chão com as coisas, sabe? Eles não estão... eles não querem, não ficam iludindo ninguém. Eles falam realmente o que está acontecendo, né? É que nem o pessoal estava comentando aí. Inclusive o pessoal da Royal. O que eles vão falar também com a seguradora. Esse tipo de moto aqui, provavelmente não é a moto que o cara, que o mala vai querer pegar e levar para o baile funk, né? Então tudo isso vai influenciar muito no seguro. Eu até falei para eles, eu falei, pô, se vocês conseguirem fechar uma parceria, um segurinho completo dessa moto aqui por mil reais, meu, sem análise de perfil, aí é um sonho. Finalmente, chegou o momento de a gente correr uma linha para a estrada e mais uma vez a GoPro me deixa na mão. Mas ok. Bom, na estrada, ela também me surpreendeu positivamente. Eu consegui chegar de 0 a 100 com ela no intervalo de tempo muito, muito rápido. E de 100 a 120 no intervalo de tempo razoável. Não deu para ficar testando efetivamente ali os segundos que ela demora para chegar nessa velocidade. Como que é o top speed dela. Porque a estrada estava bem cheia, tinha muitos carros, caminhões, as motos. Então tinha que tomar bastante cuidado. Mas o que eu percebi é isso. Ela mantém os 120 km por hora tranquilamente, de boa, sem trepidação nenhuma. A moto totalmente na mão. O que eu estranhei só um pouquinho foi... Teve um ponto que eu passei de 120, cheguei mais ou menos a 130 e aí eu senti a moto dar uma balançada. Mas eu não sei se é questão da estabilidade, questão do vento. Eu precisaria andar com ela mais uma vez na estrada. Uma estrada tranquila, vazia, tipo a rodovia dos bandeirantes, a castelo branco, que tem um monte de faixas de rodagem, para poder realmente testar melhor a velocidade final dela. Mas me atendeu muito bem e eu fiquei muito satisfeito. A retomada dela também é muito boa. Alguns momentos eu reduzia e depois puxava o acelerador, entortava o cabo, enrolava o cabo. E ela ia tranquila, a retomada dela muito boa. Extremamente familiarizado com ela. As únicas considerações mesmo que eu faço até aqui, nesses 122km rodados, é em questão ao guidão, que precisa, no caso, assim, para mim, dar uma ajustada, colocar ele um pouquinho mais para trás, mais recuado. E a outra coisa é o banco, que o banco, para mim, eu não gostei. Eu achei o banco muito duro. Mas aí, isso daí se resolve facilmente com um banco Comfort. Tirando o banco e esse lance aqui do guidão, que meu braço só está muito esticado, não sei se vocês conseguem pegar no vídeo, está muito esticado. E o braço tem que ficar um pouquinho mais curvado. Começou a garoar. E a gente ainda vai ter agora, depois do almoço, o off-road. É, ainda não acabou, não. Bom, pessoal, depois do almoço aqui maravilhoso, agora a gente vai fazer a digestão fazendo off-road. Eu não gravei as orientações do off-road, mas, basicamente, é para você ficar o tempo todo de pé na moto. Ainda bem que eu dei uma treinadinha ali no caminho. Eles falaram que se você fica sentado, a moto sai de traseira. A outra orientação também que eles deram é para não utilizar o freio traseiro, usar só o dianteiro. Independente se você tiver a subida ou a descida. Disseram também para, se você não conseguir subir, para não tentar desengrenar a moto. Deixar a moto engrenada mesmo. Aí ela morre. Isso daí funciona como um freio de estacionamento na moto. Ele está orientando ali o pessoal a subir, ó. E aí 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 Tchau, tchau. Bom, vamos lá agora pro segundo trecho. Tchau. 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 Tchau.